O nome do secreto, ele é como um filho pra mim. É o Ião, então. É o Ião. É o Ião. Ele quando fica bravo, meu Deus do céu. É o Ião. É o Ião. É o Ião. É o miírio secreto. Eu já falei pra ele que ele fica muito externo. Bravo. Eu pensei que era Ião. Eu pensei que era Ião. Eu pensei que era Ião. É o Ião. É o Ião. É como o filho. Eu não sei se entra a roça. É, né? É porque... É exatamente a intenção. Abre, abre e tira a foto. É, eu só abrirei que vai tirar a foto. Não vou tirar a música, não manda a foto pra ninguém, se ela vai me tirando. Não vai tirar a foto pra ninguém. Cadê? Não vai tirar a foto pra ninguém. Não vai tirar a foto pra ninguém. Não tira a foto pra ninguém. É, só cinco dias. Por aí. Não consegui achar mais... É, mais... Como é que ele falou? Não, de... Aquele lá? O que é? A saúde... Saúde mental? Não consegui achar saúde mental. Não achou saúde mental, né? Léo, você devia ter falado pra ela onde tá a menina que estando a camiseta. Tô lá? Acelerar... Acho que foi, foi. Acho que foi, foi. Acho que foi, foi. Ah, tá. Já tava dando coi, parqueador. Foi, 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 foi. Vai, vai. Vai, vai. Veste o toque de volta. Paralelo. Paralelo. E da com a mãe? Vamos arrumo pra você? Está chorando. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui o seu das abençõe a gente agora, né, gente? Cheguei. Então, meu amigo secreto, isso é meu bicho feio. A maior bichitadinha é feio, mano, é o cara de bom coração. É feio, é feio, é feio. É oriano. O bicho é feio, de verdade, mano. Entendeu? Uma coisa que eu falo muito pra ele, que ele mostra e pra ele é que, mano, é o corno. Meu eterno corno, amigão, sabe? Que tá aqui, ó? É o corno, só usa o boné, o bonzinho, tem os caras de sete. Tem de cera, né? Ô, mão, calçado, patrocínio. Ô, mão, calçados, né? Ô, mão, calçado, velho. Você tá chamando, meu pai, que te deu. Ô, quem me tirou, devolta a mão. Ô, o velho também devolta a mão, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Você tava doendo? É porque se eu não comprar um presente, vai aparecer na palma. Parece a minha palma. Ele sorriu. Opa, peraí, falta o flash. Parece a minha palma. É preto, não, não. É preto, não. É preto, não. Parece a sua. Ai, meu Deus. A câmera tá de rosca, hein? Tá aí, foi. Toque, meu homem. Tá ruim esse celular, né? Foi, foi, foi. Forró sobre a vida. Sorry, sorry, sorry. Ei, eu sabia que era eu que você se entregou, mas... Falou porra, né? Não, 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 não. Ele me perguntou que faltava eu e a Denise. Eu falei, ih, mano. O cara não fala o que é, mano. Porra. O cara não tinha falado o que ele queria. Eu não quero chinelo e boné armatório. Aí é que você vão fazer igual o Ian. Você fala assim, o Ian vai no mercado e compra outra coisa pra mim e tal sabor. Ó, se tiver outro sabor, você não trai. Aí o que que ele faz? Ele traz um outro sabor. Ah, o contrário. Aí eu falei que ele, eu falei que esse não há, você falou que era esse sabor. Aí vai ser igualzinho. O cara amarrou ele. Quer uma aula de instrução, Rocha? Vai ganhar chinelo. Gente, de novo vai te gastar. Só, só de raiva, né? Eu vou agradecer, mas minha cara não vai. Vai ter que sorrir. Eu acho que serve. Eu acho que serve. É Gê, 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 Gê? Ah, não serve. É Gê. É Gê, Gê. É Gê. Tira a foto dele, tá lá daí. Fica autouradinho. Fica autouradinho. É Gê, 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 Gê. Camisa de bolinha. É porque... Só tira a foto da outra. É. É. Só a foto do Ian. Tem um chão. É... É... Camisa de bolinha. É. É. É tão fortinho desse jeito Você vai mais ver se ela vai fazer o seu jeito Fortinho tá de boa alinhada Eu tava me duvidando do tamanho, mas eu comprei logo três Uma tem que servir Uma de cada tamanho Uma G1, uma G1 e uma G3 Acho que tem uma G1, eu comprei duas G1, uma G1 e falei Uma tem que servir, irmão Uma, não tem que O homem é grande, né? Fazer o que o homem é grande? Tem loja especializada Pro calçado também, né? Pro calçado também, é Vai Fala Meu amigo secreto, eu conheço faz um tempo Quantos anos? 60, por exemplo? Deu uns 15 anos já Ah, uns 15 é pouco E o negócio foi perfeito pra ela A delícia Ah, justo eu Tirou a soda A soda Tirou a soda A soda A soda Foi perfeito pra ela Como você entendeu? Original Original Ah, meu filho É uma Torá É uma Torá É uma Torá É uma Torá É Torá É uma Torá 60, por exemplo Matei a charada Né? 15 anos eu falei 15 anos 15 anos Conhece a palminha? Verdade O que aconteceu? Ah, você também fala bem Minha mãe Muito bem Muito bem Obrigada 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 Não vai inventar Mas, irmão Mas, irmão Deixa uma cara aí Eu vou estar fazendo diferente Mas, irmão Deixa uma cara aí Eu vou estar fazendo diferente Mas, irmão Você pode ir na área Vai, vamos lá É esse, né? É esse aí, né? É Tá Como todo mundo já falou Que é homem O negócio aqui só funciona Os homens mesmo Né? Homem que manda, porra O meu amigo secreto é homem Eu conheço também ele há muito tempo Só você Há muito tempo Esse é o meu amigo secreto É Você tem ideia do vencedor? O nosso relacionamento é perfeito Ah! Já sei quem é Já sei quem é Tá Chuta Tirou o pão Não Eu já sei, hein? Eu amo O pulpo da minha alma É Tá aparecendo assim, hein? É meio idoso É É jovem Matou 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 É a marinha? É homem É homem É homem É homem É homem É só松inha É o amor É a mulher Eu sou homem É Ninguém divulgou Ninguém divulgou Ninguém divulgou Eu sou do dondeadores Eu acho que eu ouro É o meu amigo Mas eu conheço já há algum tempo, nasceu aqui em casa. Eu vou ter a foto do soco, vou mostrar o presente dele. Dá uma olhada nisso. Para você, hein? Abre aí. Oi, é tímido de risco, só que é massa. Cadê? Um copinho? Um copinho, um copinho, um copinho. Um copinho, 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 um copinho. Vai sair uma copinho, vai sair uma copinho. Agora a gente vai tentar desistrar um copinho. Tá vazio, já. Tá vazio, já. Vou provar um copinho, vou ter que ver um copinho, né? Vai, vai, vai. Oi! Ela pensei que era o vinho, Caíne. Não, 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 não. Não, você tem que falar. Não, você tem que falar. Vai. Na raiz. É. 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 Quanto tempo você conhece homem secreto? É. Homem tem. Homem tem. É a rainha. É homem ou mulher? Homem. Homem? Só sai homem, você viu? As mulheres até agora. É a embalagem de menina, né? É pela embalagem de menina. É o Ian. É o Ian. É o Ian. Tudo de ruim é o Ian. É o Ian. O passado do Ian. É a embalagem de menina de vitória. Eu e eu e eu e eu e eu e se alguém. Menininha! É eu? É eu? Ele nem tava prestando atenção A você Tava preocupadão Tava um negócio Oi, Ana, você vai sair A gente ama Bate essa, bate essa Bate essa Abre aí e volta Acho que eu vou experimentar meu presente Eu adorei Esse café Ah, não, não, não Oi Ah, então eu vou precisar Olha 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 Não tirou a foto, não Tira a foto Ah, não, não Ah, não, Dinho Pega essa cobrinha ali, menino Meu amigo Não, esse é meu Não, esse é meu Achou? Não é muito Vem que esse lenço aí Não é, como é que é Não, meu Assim? Não é tão bom É uma moça Não é uma velha Não É uma moça É uma moça É uma moça É uma moça Se não é velha Se não é velha Se não é velha É uma brisinha Mas Meu brisinha É de coração É Letícia 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 Letícia, ele falou Altaquista Peraí Finalmente uma mulher É Só a mulher Não, não, não É que é só a mulher Ah É Só saiu o homem Ela é treinalejada É Eu tenho noce Entendi Ai, eu tenho noce Não, não, não Não, não Não, não Não É Uma mulher que não gosta de creme Olha lá O que é isso? Já me vi, já Já me viu, já? Já, não quero nem falar Outro menino É uma pessoa que eu vivo bastante É o Ian Mas eu amo muito do fundo do meu coração Meu Deus, o santo no bate De vez em quando Aí eu amo muito Meu pai Eeeeh Ai, eu falo que você cresce Gente, muito obrigado Tô indo embora Eles falam minhas descrições, mãe Não sou eu Cuidado ali Morreu em tempo Ô Ian, a gente colocou Essa piccada Não, também acha Não, também acha Não, também acha Tem que pegar Aquele mesmo Tem que mais um aplicativo Depois que ele sai de cima Hummm Não, não Não, não Tá Não, eu vou usar seu Vai fazer da É É Esse eu não tenho Esse eu não tenho Eu acho que ela tinha Uma de pedido Eu queria ir com o Fabiano E tem o outro Ele comprou Eu conheço Então, né Eu tenho Um desespero Eu vou ter A gente A gente A gente A gente A gente A gente É É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa que eu amo Aprendi a amar Amo de paixão Amo de paixão Mato morro Pela essa pessoa Assim Pelo dos meus filhos Minha neta Somente Minhas noras No caso Também Não tem Não tem Deixar Ainda Graças a Deus Ele não Empurou da janela Ele não Empurou da janela Beleza Mas assim É uma pessoa Que chegou na minha vida Assim De sopetão E Hoje participaram Da minha família De todo mundo Então assim Ela é É uma parte minha Também Né Ah O que é que é O 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 que é Que ajuda Força 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 Chegou o reforço Chegou o reforço Para A parede 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 Uau É um kit De médica É A parede Fica doente Aí Vai cuidar Da mãe Agora Não 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 Quem Eu não 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 Eu 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 E ela não vai mostrar de novo. 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 E ela não vai mostrar de novo.